Desembarcou nesta segunda-feira no hangar da Polícia Civil na região da Pampulha, em Belo Horizonte, um homem de 42 anos suspeito de cometer diversos crimes contra a ex-companheira de 30 anos e contra a enteada dela de 14. Esses crimes começaram em 2020, foram cometidos na cidade de Itambacuri, no Vale do Mucuri, e também em Belo Horizonte, e vão desde ameaça à lesão corporal. O repórter Miguel Brás está de volta com este caso, Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi cumprido durante a Operação Indômitas. De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou que fugiu de Itambacuri com medo das ameaças e das agressões que ela sofria por parte do acusado. A mulher ainda contou para a Polícia Civil que, na última agressão, o homem teria esfaqueado a perna dela algumas vezes. Ainda de acordo com o órgão de segurança pública, os relatos ainda apontam que o homem insinuava para a filha da vítima, a garota de 14 anos, que ela seria garota de programa e que ele conhecia diversos homens que pudessem pagar. Foi o que disse a Polícia Civil. No entanto, a vítima foi acolhida na casa da Polícia Civil, na casa da mulher mineira de Polícia Civil, pediu ajuda e colaborou para os trabalhos investigativos. A delegada responsável pelo caso, Larissa Mascote, disse que o homem pode responder pelos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria, dano e divulgação de conteúdos pornográficos. No entanto, ele já está preso e agora está à disposição da Justiça. Saulo.